Você não tem noção de como baixou o preço aqui na Vichia Utilete, mas baixou demais. Aproveita, apresentei o Paizão, o Dia dos Pais está aí. E você, Paizão, se dá um presente. Dá uma olhada, tem bermuda da Hering e Desarme a partir de R$ 40,00. R$ 39,99. Na verdade, não é nem a partir, porque da Hering e da Desarme é por esse preço mesmo. Dá uma olhada que modelo diferente. Essa daqui eu adorei, olha que descolada para você usar no final de semana. E tem o manequim também, para você já ver uma combinação, uma camiseta da Pepsi, que vende muito, modelos mais vintage de estampa, que está a partir de R$ 29,90. Aqui tem outros modelos também como opção para você nessa bancada, tá? Para combinar aí, você já pode colocar uma jaqueta jeans a partir de R$ 50,00. Tem várias lavagens, tem a cor bique e a preta. E aqui, moletom, inverno aí passando, mas aproveita que você já paga mais barato. E jeans, jeans a partir de R$ 50,00. Esse daqui é o modelo. E essa daqui da Pepsi, olha que lavagem bonita, detalhe aqui, os detalhezinhos de corte, costura. Essa está a partir de R$ 99,00. Tem também polos a partir de R$ 20,00. Aproveita, compra tudo para o paizão na loja, e não só para o pai, mas também para os filhos e para a mãe, né? E para a esposa. Ó, Timóteo Fenteado, número 11, vestir outlet, bem no centro de Guarulhos, para você aproveitar com o estacionamento na porta. Está barato demais, hein?